Hey America, turn on subtitles! Rápido! Cadê o meu? Cadê o pai? Rapaz! Ali ó, Walker Bills ali em Winnie Valkyrie Pra arregaçar todo mundo Não acontece! Ali é o Petromot Olha lá! 3, 2, 1, let it rip! Eita! Winnie Valkyrie, nossa! Acabou muito rápido Jesus! Ó, a Lu e Norte chegando ali Lu e Norte chegando Pera aí, pera aí Nossa, nós temos duas Coloca essa arena maior aqui Tá Pera aí Pera aí que a Scallis caiu E a nossa gente 2, 2, 1, let it rip! Eita! Já morreu um Nossa! Lu e Norte vence a partida Mano um salve aqui, que é nóis Beleza, você ficou sabendo como Do evento hoje aqui na IRF? É o seu canal! Você? É a minha mãe! Quem mais? Ficou sabendo como? Eu... Meu irmão me avisou Eu mandei pra você! Exatamente! Quem mais aqui ficou sabendo? Eu! Aí eu coloquei... Descobriu... Descobriu... Descobriu o seu canal! Exatamente! Viu aqui no canal, já pessoal? Pode ir! 3, 2, 1, let it rip! Eita! Nossa! Foi muito longe! Alto 10! Alto 10! Alto 10! Exatamente! Peraí, o pessoal aqui se preparando... Isso aí minha gente, aqui ó... Na Arena Keyless Core, aqui na IRF do Shopping Cidade de São Paulo... Aqui uma visão rara de uma Valkyriek Hit Fighter... Vai ser que você encontre uma dessas... 3, 2, 1, let it rip! Eita! Que isso! Que isso! Que isso, rapaz! Que isso! 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 Mais alguém? Aqui ó... Olá pessoal! Olá pessoal! Olha o pessoal que eu sou dos meus ideias! E... Let it rip! Vai! Ah, ficou preso! Ah, ficou preso! Não, tudo bem! De boa! Olha, todos os tipos de Evolución! Olha os Evolución aqui embaixo, ó! Tem Angubion, tem Vipero... Aqui embaixo, velho! Isso! Agora deixa o seu compadre! Maravilha! Vamos lá! Agora sim! 3, 2, 1, let it rip! Maravilha! Eita! Pessoa volta! Isso aí! Rip Fire! Leva o primeiro round! Tá 1 a 0 aqui! Acontece! Acontece! 1 a 0! 3, 2, 1! Let it rip! Foi! Ah! Valtre aqui! Já foi direto pro buraco! 2 a 0! 2 a 0! Vai ir pro Fire aqui! Escolheu o... É! Eu tô com uma beat com o Kung Kung aqui! Eu tô com uma beat com o Kung Kung aqui! Eu tô com uma beat com o Kung Kung aqui! Eu tô com uma beat com o Kung Kung aqui! Eu tô com uma beat com o Kung Kung! É o ranking espanhista aqui! É o ranking não! Só no ranking! Pessoal, fala aí seus nomes! Você é meu chapa! E tu? Não tenho, cara! Vamos lá! 3, 2, 1! Let it rip! Ui! Tem pra finir ali roubando a rotação! Nossa! Eu não acredito! Eu não acredito que o Rookie Fire for spawn pra finir! Meu Deus! Meu Deus, velho! Jesus! Nossa! Moleque é monstro, mano! Moleque é monstro! É aqui! Não! É aqui! É um lugar! Pra finir com a FOMIC, mano! O cara veio com o FOMIC competitivo! Ah! Morreu! Eita! Olha! Não, não! Tá 2x1 aqui! Imagina o que é Clodir? Ó! Mas faltou muito pouco! Minha nossa, cara! 3, 2, 1! Let it rip! Foi! Pra finir com a FOMIC aqui enfrentando a Rookie Fire! É... BBH check! É... É... Ele tinha que ter polis! Ó a luta aqui! Você tá evitando! Chegando mais perto! Papinir roubando as rotações! Quem será que vai explodir? Não tá roubando! É... Pior que não! Porque ele tá... Pior que ganhava! Ganhava o Papinir com a FOMIC! Eu não acredito! Mentira! Eu vou ter as rotações finais! Meu Deus! Meu Deus! Quem será? Oh! Empate! Empate! Vamos lá! 3, 2, 1! Let it rip! Foi! Foi! Minha nossa! Minha nossa! Oh! Papinir com a FOMIC! Leva! Isso aí! Não! Ele errou o outro ponto do lançamento! Então ele ganhou! Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Agora são 3 aqui! Ó! Volter Shilohker! São só 2! 3, 2, 1! Let it rip! Foi! A gente tem 2 Sapinirs aqui! Uma com o Nath e outra com o Atomic! Ele joga o Pirani! A luta comendo aqui! Como é na arena de verdade não tem Orbe pra pegar! Aqui é o bagulho de verdade meus amigos! Eu tenho um negócio com Orbe! Se liga! Se liga! Todo mundo girando aqui pra esquerda! Então não tem tanta rotação! É só os poderes de absorção! Meu Deus! Meu Deus! Nath ganhando! Nossa! Pra seguir com a Kombi que leva mais uma vez! Você já viu meu vídeo do pica palpa de olho vermelho? Não! Você tinha que ver mano! Posso? Entra aí vai! Entra todo mundo! Agora montão de gente! Nossa! São 4! São 4! Não cabe mais gente! 3, 2, 1! Let it rip! Nossa! Nossa! Temos 4! Olha! Excalius com reboot! Minha nossa! Mostra o combate do vencedor! Espera! Tem manchiciclote! Nossa! Por muito pouco! Vai! Vamos lá! Vamos ali! Olha o vencedor ali! Aqui da rasta gente! Coisa rara! Eu não tenho desse! Ré né! 2, 90 reais! 3, 2, 1! 3, 2, 1! Já morreu um ali! Já tomou um! Já tomou dois! Escalius e Pafnir! Meu Deus! Olha! Escalius e Pafnir aqui! Bate! Bate! Calma! 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 Chegando! Não! Pafnir! Leva! Olha! Como um monstro aqui do rapaz! Sensacional! Ficou no... Eu fiquei o dia inteiro! Meu Deus! Nossa! Mais um! 3, 2, 1! Não! Não! Pois é! Deixa eu pegar o atomic aqui mano! Não tem o atomic! Nossa! É grandão mano! É um orb mais comum! É um orb mais comum! É um orb de forma! Como se fosse é! É um orb de forma! Como se fosse é! É um orb de forma! 3, 2, 1! Nossa! São cinco! Meu Deus! Uma luta com cinco! São sobrevive! Quem foi ele? Olha! Cadê? Jesus! Fiquei cansada Blader! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Espera aí! Espera aí! Vai ter o Fafnir ali! Eu ganhei! Eu ganhei! Consegui com o Caos! 3, 2, 1! Calma aí! Muitas! São quatro! São quatro! Olha o Winning! Winning morreu! Agora nós temos três! Só temos dois! Winning horrível! É o Dax roxa contra Fafnir! Dax roxa contra Fafnir! Meu Deus! Ó! Mais uma pra Fafnir! Rapaz! O Dax é um, dois, dois, de resistência! Porque a Dax não tem quase nenhum ataque! Mas usa Ponta Extreme pra você ver! Mais uma vez! Eita! Bota aí então! 3, 2, 1! 1! Vai! Nossa! Mais um! Já que não viam aqui! Não! De novo! Nós temos ali! Fafnir contra o Dax! Fafnir contra o Dax! Olha só! Espera aí! É minha terceira vitória! Espera! Cadê o... Cadê o monstro dos combais? Mais uma da Fafnir com o Atomic! Rapaz! Meu Deus! Valkyrie Verde! Valkyrie Verde! Meu Deus! Tem! Tem! Cognite! Nossa! Tem aqui ó! Deixa eu focar aqui a câmera melhor! Tem a Gunsizer D3! Deixa eu ver! Nossa! Você não encontra essa nuca! É verdade! Que a gente faz aqui no Brasil! Rapaz! Meu Deus do céu! Olha! Tem duas! Tem duas! Vocês não estavam me matando pelo que eles! Três! Hacking S3! Um! Dois! Três! Segura aqui pra mim ó! Hacking S3 ó! Um! Dois! Que nem a terceira! Consegui! Nossa Senhora! Não acredito! Meu Deus cara! Pra que não tinha? Pra que não tinha? Pra que não tinha? Pra que não tinha? Achei o Alter Cronos! Achei o Alter Cronos! Rapaz do céu! Aqui ó! O Atomic Verde! É muito bonita essa cor! Jesus! A minha é muito bonita! Dois! 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 Deixa eu ver! Nossa! Aqui ó! Uma Cognite no Brasil! Com a pontinha! De trance! É que eu chamo pelo nome da... Da Razzle! Que eu tô acostumado! É! Essa aqui é boa! É! É! Agora assim vai! Nossa! Aqui em cima da mesinha! Winning! Winning! Olha o Winning! Batendo na... Nossa! Pois é que não tem como perder! Eu tenho uma pergunta! Eu tenho uma pergunta! Eu tenho uma pergunta! Eu tenho uma pergunta! É! Na embalagem da Devolution... Oé! Empate mano! Empate aqui! Aqui! A Hasbro! Disponibilizando uma Fafnir e uma Wybron! As próximas lutas vão ser usando só essas! Beleza! Vai! Vai! Olha só! Estamos aqui! Torneio de Wybron contra Fafnir! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Olha só! Fafnir roubou até a votação do Wybron! Mas lembrando! Wybron tem Atomic! E aqueles dentinhos ao redor! Meu Deus! Quem será? Chegando aqui nas últimas votações! Não! Não! Vai! 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 Empate! 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 É isso! É isso! É isso! Meu Deus! Não! Rapidão! Rápido! Não! Essa daqui é rastro! Não! Acho que ele é da ta cara! Deixa eu ver! Rapaz! É ta cara! Coisa rara de se ver! Vamos lá! Vamos! 3, 2, 1! 3, 2, 1! Nossa! Olha! Um ponto aqui pro Fafnir! Funicanto a gente tem 1 a 0! Fafnir vencendo! Pode ficar? Pode ficar? Pode ficar! Pode ficar! Pera aí! Pera aí! Você mandou repare no lugar! Essa não tá contando! Oh! Esquece de chamar! Não tem que se chamar não! Cadê? Mandou repare! Esse é o próximo? Enfim! O Fafnir ele perdeu a rotação, mas se atingir o oponente vai ganhar de volta! Não! 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 Bote aqui ganhou! Bote aqui ganhou! Nossa! Foi muito pouco vencido! Foi muita sorte! Foi muita! Pode ficar na cara! Pode ficar na cara! Só as égras agora! Foi! Oh! Pois é! Tá um a um agora! Um pra Wyvern e um pra Fafnir! Eu venci! Eu venci! Eu venci pra dois a um! Eu já venci na cara com o Futebol! O Star Storm é muito melhor! É! Pera aí! Dois, um! Leverry! Uou! É! A Wyvern ganhou! Eu venci? Venceu! Ele ganhou! Porque ganhou na primeira rodada e depois foi ele! Aí foi tu! Depois foi a Vitor! Temos aqui o vencedor aqui! Vai seu nome aqui! É seu nome? Arthur! Isso aí! O Arthur ganhou essa! O QR Code! Exatamente! QR Code! QR Code aí pra vocês! Pessoal adora um QR Code! Corona! ina法 ganz! É do lado pra você suja! O primeiro... 1 líquido do do do... A brincadeira da raza! Eu brinquei pro terror do 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 do... Isso aqui acontece... Isso aqui vai pra raza... Aí sim parece... Agora a gente vai fazer raza! O primeiro que esse é��os! É do termo II! É do o Stero! Olha, continuando aqui o torneio de Fafnir contra Wyverns, olha, oh, lançou muito forte, Fafnir ganhou. Vai, 3, 2, 1, let it rip! E continua aqui, Fafnir na borda. Deu um clique, deu um clique, ele deu um clique. Pois é, aqui a gente tá colocando em prova o poder da Tomic contra o poder da borracha do Fafnir. Fafnir forte. Olha. Alguém fecha pra mim? Atenção, atenção. Nos últimos momentos, porque aqui a gente tem um tipo de defesa contra o tipo de resistência. Os Luxem são decididos assim, ou é... Wyvern ganhou. Foi, 3, 2, 1, let it rip! E foi, mais uma vez, Fafnir contra Wyvern aqui. Impacto do tipo de defesa contra o tipo de resistência. Ainda que eu escolhi. Troca de país que a gente tem os oponentes, você não sabe quem ele será. Ação intensa. Fafnir tá com borracha, não vai quando tiver. Ah, mas tem os dentinhos da Wyvern, mano. Tem o Atomi aqui embaixo. Atomi que é uma peça muito apelona. A Fafnir perdendo. Quem será o... Wyvern! Wyvern! Falcou? Tem alguém aí. É isso aí, rapaziada. Maravilha, aqui na RF do Shopping Cidade São Paulo. 2x1. Representantes oficiais. Coração oficial. Tudo oficial. Continua a luta. Necessitou. Ele foi, mas voltou. Ah, eu já perdi, mano. Eu queria usar a linha, pronta. Wyvern continua indo. Vai. Aí o Claudio tá vindo? É. É muito previsível. É muito previsível. Olha como o banner é forte. Nossa, é de mim. Mas parou, filho. É, eu acho que a Wyvern vai levar de novo, hein. Neeeeeeel. É, Wyvern. Então, Pappinir contra Pappinir. Tem o Zoom e Let it rip. Foi! Nós temos aqui duas Pappinirs. Aparentemente aqui o combo original. E lá vão elas. Densa. O... Empate. Empate. Tá. O dele tem a pontinha preta. E esse... O meu aqui, ó. Essas pontas estão mais engastadas. Tá, tem a pontinha branca em baixo. Joia. O Let it rip. Foi! O poder do Dual Slower aqui. Nós temos Pappinir contra Pappinir. À medida que as Beyblades vão se enfrentando A gente não lembra mais quem é quem A gente só vai saber olhando pra cara do vencedor É como se fosse uma luta no escuro É certo que as luzes estão acessas Peguei o cara que ganhou Ah, ganhei Deixa eu ver, como a gente sabe Mostra a pontinha branca do desgaste Deixa eu ver A dele com ele Ele tem pintor de preto Beleza Tá 1x1 por enquanto 1x0 3x2x1 Eita Continuando preso Como todo mundo aqui gira pra esquerda Não tem como roubar duas Esse foi o cara que sobreviveu Olha o cara que tá desgastado Então 2x1 pra esse chaco Talvez ele ganhe agora 3x2x1 Eita Todo mundo quer do buraco, mas voltou Esse round tem que trabalhar muito rapidamente O cara ali inclinadão Ganhei Isso aí Mano, ele é nóis João, João João vence Eu acho que agora são as finais, é isso mesmo? Não, 100 100 finais Aí são as finais agora Eu sou eu, só que o Rodrigo saiu É, mas então, ele entrou Mas e eu? Eu de novo? Eu gosto do nome Rafael Eu sou muito joão Outra vez O cara colocou uma Kerbeus no bag, beleza É aqui a Fafinir com a Atomic Isso, a Fafinir com a Atomic aqui enfrentando a Kerbeus É um dos melhores Esse preço que eles colocaram no dual pack tá muito bom A luta segue aqui, ferozmente Mas parece que o Kerbeus vai ficar pra trás É aqui quem entra o poder de roubar a rotação da Fafinir Ih, empate de novo Tá bom, vamos apelar Cara, essa ponta aqui, essa ponta aqui, o Atomic não vai rolar Ele vai girar com a mão Não vai rolar, cara, não tem 3, 2, 1 O cara rodou a Fafinir com a mão O cara mandou a Fafinir com a mão Será que ele ganha? Olha o poder do roubo de rotação aí, minha gente Oh, não Que o cabra aqui não é o Fafin, não Bora com o Nof, bora com o Nof Temos aqui Vai, 3, 2, 1, let me rip Ixi, você errou, mano, você errou Cara, cara, ele ganha, ele ganha Temos aqui o vencedor, manda aí seu nome Então tá 2x0 Cara, tá 2x0 Tá, cara, como? Último round, lá vai Kerbeus contra a Fafinir com o Atomic Este é o último round, Kerbeus na vantagem Eu gostava do vencedor da Raspin, do Metal Fight Que era o seu tio, aí você podia puxar um monte Kerbeus aqui com a chance da vitória Mesmo com o Fafinir tendo Atomic em um frame Será que as coisas vão mudar? O Fafinir costuma ganhar muito Talvez seja a foto do Nafin, nós não sabemos Eita Será? Será? Será que erbeu-se? Vai 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 Vamos repetir essa Agora tá 2x2, mano Agora É o verdadeiro último É o verdadeiro último round Olha só isso, rapaziada Meu Deus Ninguém mais eclodiu, cara Ninguém eclodiu, mano Porque não tem ninguém do tipo de ataque É, eu vi meu Fafinir e clodiu o Fafinir dele na final da primeira chave Mas foi porque meu driver também mudou Tem chance de vitória Aí vem ele Olha isso Pessoal que veio aqui, que viu no canal Meu Deus Nas últimas votações Ou Quem será a vitória Fafinir 3x2 pra primeira vez Isso aí Muitos brothers aqui 3, 2, 1, let it reach Vamos Temos aqui o Ivan contra Vai ter um tipo de ataque aqui Ou algum tipo de defesa Vai, bro Vai, bro Vai, bro Vai, bro Será que vai ter eclosão? Valtier aqui bombando Meu Deus E o Ivan leva a primeira rodada É isso mesmo 3, 2, 1, let it reach Eita Opa Foi lá no fundo 3, 2, 1, let it reach Foi Nossa Eclosão aérea Ponto pra Valtier 2x1 Eclosão no ar Impressionante 3, 2, 1, let it reach 3, 2, 1, let it reach Nossa Ganhou 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 Porque assim Eclosão é dois pontos Para o de girar é um Ele eclosão ele no ar 2x1 Aqui ó O cara já ganhou 3, 2, 1, let it reach Vamos lá Aqui a final Nós temos Fafinir contra Fafinir Sf que é aquela Fafinir com a Fome Que mais uma vez Para a esquerda Oh Empate Empate Foi Outra vez Olha Eita Quase o ring out Ele bateu na parede mas voltou Oh Ah não cara Já cai no buraco duas vezes Acho que não ganha não Acho que não ganha não Aí Ganhou 1x1 E a luta segue 3, 2, 1, let it reach Eita Nossa Nossa E melhor defesa Boa Exatamente 2x1 O cara vai sair daqui com 2 botons É isso mesmo? Já tem o 2 3, 2, 1 Foi Aqui fora Ali é Fafinir com a Fome Que mais uma vez O cara dando ali Seus últimos hits 2x2 Agora é o último round O último dos últimos Últimos de todos 3, 2, 1 Foi Oh Oh Não é de baixo Não é possível Os dois caíram no buraco E os dois ficaram no buraco É impressionante Caramba Melhor batalha E as emoções altíssimas E foi Será que alguém vai juntar muita velocidade E cair no buraco? Por enquanto Da calmaria que esse é o último Dos últimos round Nós teremos um campeão Todo mundo Fafinir Mas qual delas? O cara Que seca Esse é o meu desejo Será? Será? Impaixo Impaixo Continua 2x2 Vai 3, 2, 1 Foi Isso aqui ainda precisa acabar Como dois são do tipo defesa Não tem muita eclosão Será? A tome A tome O cara leva a prata e o ouro hoje Parabéns meu chapa É isso aí Agora a primeira ação A final Ainda tem a final Mas esse não é o final não? Vamos ver o terceiro lugar Afinal é ele aqui Que veio o terceiro Ele agora Mas o terceiro lugar Sempre o pessoal fala que é a final Mas não é Agora sim Lá vai Aqui nós temos Fafinir contra a Fire Fire vai criar que não é sempre que você vê ela Ela é do tipo ataque Eu acho que a Fafinir leva por causa dos status De vez em quando ali ó Você vê a luzinha acendendo Será que é possível? Aqui ó Fire caindo Atenção Uou Mais um ponto 2x0 Para a Fafinir com o Atomic Estão prontos? 3, 2, 1 Eita Será que o Fafinir girado como o Iafano vai ganhar? Deu um ponto de graça para o componente 2x1 Foi Ixi Cai no buraco Como ele já estava com 2 Então ele ganhou Ele já estava com 2 O cara foi direto no buraco Primeiro lugar É isso aí O cara vai sair com 2 botas O cara é mito E aqui nossos vencedores Que maravilha Fafinir Fafinir E uma hipfire Quem diria E o outro ali Nós temos um intruso Isso aí pessoal É isso mesmo Aê garotada E aí pessoal Os sapos aqui de novo Só agradeceria pessoalmente Com o meu roteiro Aqui na região O meu trabalho Como a gente fez hoje Trazendo mais de 60 pessoas Na maioria Pondrantes aqui na hora Posso contar com vocês Com o que eu queria ver Como vai? Pode E como é que está sendo Tendo tempo na hora? É um sucesso E belíssimo é um sucesso E agora mais Os eventos que está tendo Talvez sim mesmo Mais ou menos pessoal Muito obrigado aí E venham para cá Essa aqui é a INEC De Shopping Cisar de São Paulo De frente ao metrô Tendo um marco Não tem erro Saiu de estação Você já vê a rua no shopping É só chegar aqui Sem medo Uma loja bonita Vocês viram aqui Tem o Lego ali na frente Tem os filhos aqui na frente É tudo muito bonito aqui A loja inteira É uma brincadeira Que o filho sabe Se divertir Maravilha Fechou Vai estar bom não É isso aí pessoal Mais um vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever De curtir De compartilhar E tudo mais Gostaria de agradecer Imensamente Ao pessoal aqui Da INEC Do Shopping Cidade de São Paulo E fecha a metropia No marco Passeão de chegar Também quero agradecer O pessoal da Rádio Por ter dado toda essa força Aqui a gente teve Mais de 60 pessoas Que viram aqui no canal A gente que veio E tentou bebede aqui Graças a esse aviso Que eu fiz Então é isso aí pessoal Até a próxima Fica de olho em mim Rádio Vai nós Fica de olho em mim Rádio Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri